Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no corredor e hoje eu estou aqui junto com a minha irmã Tudo bem? Travou hoje, mas tudo bem, mas enfim É, gente, hoje nós vamos fazer aqui o desafio da... Pera galera, cadê aqui o comentário dela? O pessoal que eu esqueci aqui, né? Da Rosemary Fátima Ferreira e ela comentou bem assim Pietra, um desafio, se você quer morrer, fala o número de telefone Ai, vou passando aqui porque eu sou... Gente, estou com medo, estou com medo, confesso que estou com medo Gente, eu acho que a gente está lascada, porque se minha irmã cair, meu, imagina quanta mensagem, maninha Gente, só estou imaginando tantas mensagens no WhatsApp, meu Deus Mas enfim, ok galera, mas enfim, é isso Se inscreve no canal, meu e meu irmão, que a gente está quase batendo 100k, se chama Irmãos Gamers Também deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo E bom, é isso, então bora lá para as partidas Pessoal, como é essa partida, então bora lá E pessoal, eu vou usar a mola porque aqui não é nada contra as regras, né? Só tá... Ela só falou assim... Só não pode cair É, gente, só não pode cair e nem morrer Se a gente cair ou morrer, aí sim é o problema, né? Quer dizer, a gente não Minha irmã, galera, lembrando que eu não estou participando desse desafio Só minha irmã Só no ouvir que eu caio e morro toda hora, né galera? É, minha irmã é café com leite, pessoal, minha irmã não está valendo Sim Mas enfim, beleza, bora lá E confesso que estou com um pouquinho de medo, gente, porque... Quer dizer, um pouquinho não, né? Estou com bastante medo, porque se eu cair aqui ou morrer Já estou até imaginando meu WhatsApp Gente, vai virar uma loucura, porque... Vai virar uma loucura, gente Imagina, imagina toda hora o pessoal me ligando Meu Deus, gente, imagina só Já estou até imaginando, né? Ó, cheguei aqui no final, na primeira partida Então agora, bora para a próxima partida Pessoal, começou a partida, então, bora lá Bora E galera Meu Deus, maninha, você já está imaginando meu WhatsApp aqui? Estou imaginando Gente, inclusive, por isso que eu estou meio quieto Eu estou meio nervosa, gente Eu estou pensando como que vai ser Se minha irmã cair, gente, sério mesmo Gente, eu também estou pensando aqui Eu acho que a gente não vai nem dar conta de responder todo mundo É muita gente Sim, pessoal, é muita gente para responder Imagina só Meu Deus Meu Deus, pessoal Ó, eu estou torcendo para não cair aqui, pessoal Porque eu confesso que eu estou com medo Confesso Mas enfim Ai, gente Mas só vamos que vamos, né, gente? Caiu, caiu Não caiu, não caiu É, gente Só vamos Espero que não caia Eu também espero que eu não caia, galera Mas espero Não, a gente falando Espero que não caia, galera Espero que caia É, então, né, a galera está falando Espero que você caia, Pia Espero que você caia ou morra Ai, meu Deus Tá Ai, que pesado isso É, morrer no joguinho, né, gente? Enfim Meu Deus, gente Quase que eu morri aqui Beleza Cheguei no final Ok Tudo certo Tudo de controle Bora para a próxima partida agora Pessoal, começa a partida, então Bora lá Bora Ai, gente Don't feel like a nerve Ai, morri Meu Deus, galera Se fosse olhando para mim Já, já teria passado faz tempo É, gente Ai, ai Mas enfim Pessoal, eu não sei porque Mas eu estou com pressentimento aqui Não estou com pressentimento Que eu vou cair aqui, né, maninha? Não cai, por favor Meu Deus, gente Meu Deus Oh, my God Oh, my God My God Tá Beleza Tudo certo Tudo sob controle Por enquanto É, gente Até então está tudo certo Meu irmão Ai, morri Meu Deus Galera Antes de vocês assistirem esse vídeo Até o final Deixem nos comentários Se vocês acham Que eu vou cair Ou não Né, maninha? Sim Coloque assim É Hashtag Cai Caiu Hashtag Não caiu Para a gente saber O que vocês acham Galera Sim, pessoal Mas não vale pular o vídeo Hein Não, não vale pular Gente Senão não tem graça, né? Ah, gente Senão não tem graça Beleza Chega no final Então agora Vamos para a próxima partida Galerinha Começou então Bora lá Ai, meu Deus Bora Gente, eu gostaria Gente, eu gostaria de fazer um convite Aqui para você Que é novo aqui no canal Se inscrever E também virar um membro Aqui do canal Se você quiser E puder também Né, galera? Bom Custa apenas 2,99 por mês E se você assinar o membro Você pode ter benefícios exclusivos E Gente, sem brincadeira 2,99 é muito barato Claro Só que tem pessoas Que não tem conção Mas assim Quem tem Gente, é o preço de Sei lá É uma balinha, galera É o preço de uma balinha Ou de um salgadinho Dependendo, né? Mas enfim É claro Se você quiser Se você quiser também, né? E tiver E puder, né? Algum responsável Autorizar, pessoal Você não vai sair Comprando assim Na louca, né? Também Não, não, né, gente? Sempre fale com os pais de vocês Ou os tios, avós Enfim Quem cuida de vocês Seus responsáveis Sim, os responsáveis Para ver se vocês podem, né? Até porque Não é assim, gente É, não é assim Ai, nossa Tem dinheiro, vou comprar, gente Não funciona assim Converse sempre com o responsável Antes de fazer qualquer coisa Mas enfim, maninha Cheguei no final Então agora vamos Para a próxima partida Pessoal Como eu sofri, então Bora lá, maninha Estou sentindo muito Que nessa eu vou cair Ai, maninha Para Você desce isso Na outra Não cai Ah, mas Vai saber, né, gente? Não sei Estou sentindo muito Estou sentindo muito Mas beleza Vamos lá, galerinha E também Quero aproveitar E fazer outro Meu chãozinho aqui, né? Para vocês se inscreverem Não, para vocês se inscreverem, não Para vocês Me seguirem No Roblox Porque nós botemos 80 mil seguidores Uou Por que a gente está nesse vídeo Cheio de merchan Eu vou fazer o meu também Galera Se inscrevam lá no canal Das Irmãs Gamer Né, maninha? Porque a gente está quase chegando Aos 80k, gente Sem brincadeira Eu quero que chegue logo Porque vai ser Meu presente de Natal Sim, gente Vai ser presente de Natal Da minha irmã Esse De eu bater 200k Já foi o meu presente Eu nem imaginava isso Mas vamos ver agora Se a gente pode também Coisar, né? Coisar tudo bom Se a gente pode Dar o presente de Natal Para a minha irmã Mas enfim Vamos para a próxima partida E aproveitem também E se inscrevam Quer dizer, se inscrevam Me sigam no Instagram No Instagram, galera Porque eu estou quase chegando Aos 10k Eu quero chegar até o fim de ano Sim Se vocês puderem E o insta da minha irmã É GG Max Então bora para a próxima partida Sim Pessoal Começa a partida Então bora lá Sim Bora E galera Eu falei, né? Que eu estava com o presente Mas acho que eu ia cair E não cair Então espero que eu não Caia nessa também Né mesmo, Murinha? Pois é, espero que não Tá Então vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E galerinha Aproveitou para fazer Outro merchan Meu Deus Eu queria aproveitar E pedir para vocês também Entraírem lá no servidor Do Discord E do Roblox Que é super importante, pessoal E Bom Do Discord Vai estar o link Aí na descrição Pessoal Bora tentar bater 20 mil membros E também No Roblox A gente já está com quase 100 mil membros Pessoal Então vamos ver Se a gente consegue Caramba É muita gente Sim As roupinhas São apenas 5 Robux Então se você quiser E puder também Vai lá Dá uma olhadinha Gente que as roupinhas São muito bonitinhas E também Do Discord Entre lá E também Se você Mesmo que você não for comprar Entre no servidor Do Roblox Pessoal Que isso ajuda bastante Mas enfim Bora para a próxima partida Agora chega de Merchan Ué Ré 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 Pessoal Começa a partida Então bora lá Né maninha Bora Ai gente Confesso que estou com medinho Confesso que estou com medinho Nossa lembrei de uma música Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Me apaixonei Ai galera Meu Deus Meu Deus do céu Quase que eu morro Quase que eu morro Ai maninha Morre não Morre não Gente Meu Deus Cara Eu estou com muito medo De precisar passar o número Gente Se eu precisar passar o número Meu Deus Espero que eu não caia É maninha Daí vai ter que passar Vai fazer o que É gente Daí não tem o que fazer Aí vai ter que passar Promessa Promessa Né pessoal É gente Eu quis fazer o vídeo Então vou ter que cumprir o desafio Enfim Cheguei no final Boa Pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E gente Eu não precisei passar o número Galera Não caí Ai meu Deus Que sorte Que sorte Eu jurei gente Eu jurei que eu ia cair Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso Beijo E fui E se inscrever no canal 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 Obrigado.